E daí pessoal, e o programa de voluntariado para trabalhar na Copa é bacana ou não é bacana? Eu acho ridículo. Ridículo. A Copa é da FIFA, para esses caras ganharem dinheiro, a Copa é das empreiteiras que ganharam dinheiro, a Copa é de quem está no poder de plantão para ganhar apoio, fazer politicagem, enfim, o que for, entendeu? Aí vem clamar por trabalho voluntário do cidadão brasileiro, que tem que ir lá trabalhar por esses caras. Os caras fazem a festa para eles lucrarem e chamam você para ser o garçom e não querem nem te pagar por isso? Isso é uma grande palhaçada, horroroso este programa, muito ruim. Quem quer fazer trabalho voluntário, o trabalho voluntário é absolutamente louvável e é muito bom que se faça mesmo. Não faltam clínicas que atendem a pessoas carentes que precisam de trabalho voluntário. Não faltam trabalhos ligados a instituições religiosas que precisam de mão de obra voluntária. E isso é permanente, isso já existia antes e vai continuar existindo depois. Não é esta Copa de Patifes aí não, que vai ficar por um mês, vão sugar o teu trabalho, depois vai todo mundo embora dando risada com dinheiro no bolso e você fica como estava antes. Trabalho voluntário que faz a diferença é trabalho nas instituições permanentes do Brasil, aqui no Paraná, aqui de Curitiba, que há aos montes e precisam muito disso. Está cheio de velhinho e criança precisando de um cuidado ou de uma orientação. Esse pessoal da FIFA precisa de tapa na cara.